Rushou B a outra. 80, 80. Errei o disparo. Eu não consigo acertar com essa AWP. Rushou B, caralho. Caralho, não acerta o tiro com essa AWP, mano. Caralho, mano. Eu tenho alguma coisa com essa AWP do Chamber. Eu não consigo... Eu não consigo matar... Ninguém com a AWP do Chamber. Não consigo. Parece que o tiro vai diferente da AWP. Caralho, não acerto. Caralho, tem uma pegação. Soba lá, soba lá. Mano! Soba largo, soba largo! Largo. Combrei drone largo. É o negócio, mas. Tô cego, tô cego. Passou baranda, passou... O quê?! Que que? Bomb, bomb. Tá colado aqui... Tem um drone, tem um drone, toma. Como que eu... Legenda por Sônia Ruberti